Olá pessoal, é finalmente aqui o último episódio do LPS Tradição Gincana. Bem, como você lembra, estava empatado. E agora para o desempate, vamos só relembrar as equipes, por favor, as equipes. Bem, e para o desempate, nós vamos jogar o i. O i é o i. Ah, o i. Então, vamos jogar. Ok, cada participante vai jogar uma rodada do Mario Kart, um jogo de carros. Ok, então, primeiro, intelectuais. Aqui está. Você quer que eu jogue nisso? É enorme demais para mim. Ah, você se acostuma. Bem, comece jogada. Ah, ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei mexer nisso. Esse controle é enorme, eu não consigo. Ai, não, não cai. Que coisa. Isso é difícil. Ok. De novo. Ai, ai. Não. Ai, eu quase caí. Ai. Não. Ok. É a última rodada. É só eu tentar de novo aqui. Ai. Ah. Ah, acabei. Ok. Deixamos os resultados para depois. Agora, guerreiros, por favor. Eu vou conseguir e vou ganhar. Vamos começar a jogar. Ok. Eu estou começando bem. Aham. Ah. Mas eu virei para o outro lado. Oh. Esse jogo não é legal. Oh. Mas isso é impossível. Ah. Culpa dela. Oh. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E se eu cair mais uma vez, eu estar com esse controle no chão. Ai, meu Deus. Ah. Isso é impossível. Ah. Desclassificado. Mas por quê? Você quebrou o controle. Desclassificado. Ah. Ah. Bem, agora a equipe da... Na moda? Elas não vão conseguir. Não mesmo. Se eu não conseguir, imagina elas. Elas vão ficar com medinho porque quebrou a unha. Ah. Ah. Eu não posso ser desclassificado. Shhh. Ah. Ok. Por onde começa? Ok. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ok. Muito bem. Aham. Estou começando bem. Ah. Eu ganhei. Ah. Não é tão difícil quanto eles falaram. Estou indo tão bem. Eba. Eu ganhei. Uhul. O quê? Ela ganhou? Ah. Isso foi demais. Ok. Já temos os resultados. Ah. Com uma diferença de sete minutos. E ainda. Acabando de completar a corrida inteira. Os. Na moda. Vencem. Ai meu Deus. Isso foi demais. É. Abraça em grupo. Uhul. É. Ah. Mas só isso? Calma. Não foi só isso. E os perdedores também ganham uma coisa. E o que eles ganham? Eles ganham. Banho. Banho. Isso não faz sentido. Claro que faz. Venham aqui. E os desclassificados também. Ai meu Deus. Esse. Esse sol de rachar. Merece um refresco. É. Ah. Hum. Hum. Por que? Por que? E assim termina mais uma tradição LPS Jintará. Tchau pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.